Olá pessoal, nessa mensagem de Bezerra de Menezes, ele nos lembra da necessidade de estarmos preparados para os desafios e mudanças que estão por vir, enfatizando a importância da expansão da consciência e da preparação espiritual. Em seguida de um irmão arcturiano que traz uma perspectiva interessante sobre a preparação espiritual e a importância de estarmos atentos e focados em nosso propósito. A ideia de que seres intergalácticos estão entre nós para ajudar na elevação do planeta é fascinante e nos convida a refletir sobre a nossa própria responsabilidade nesse processo. Então vamos acompanhar as mensagens. A misericórdia é uma tábua de salvação. Saudações, eu sou Bezerra de Menezes, vosso irmão das pobres almas. Como atingir suas consciências? É necessário estar desperto, permitindo a expansão de suas consciências. Vocês são como o crianças teimosas que não conseguem ver o perigo que corre neste mar vermelho. Gostaria de trazer outras mensagens mais leves, porém a necessidade do momento nos obriga a ser claros e precisos, preparando-os para os eventos finais e digo ser terrivelmente difícil e complicado, pois esta última batalha será decisiva será decisiva porque a luz investirá contra essa escuridão com o propósito de vencê-la, sem causar muitos danos à vida única. Desejo informá-los que estejam preparados para cruzar este último portal desta terceira dimensão. Não foi por acaso que centenas e centenas de colaboradores se aproximaram através da escrita, informando-os sobre a transição destes tempos. Isso já estava escrito e vocês não deram a devida atenção, se preparando melhor internamente para os eventos significativos que estão batendo nas suas portas. Vocês já sabem dos dias de escuridão e estão apagando para ver, pois não estão preparados para isto. Tenham lanternas e pilhas suficientes porque vocês não sabem quantos dias a escuridão ficará presente. Isso já foi profetizado e nada deterá este processo. Olhem com os olhos, olhos vendo tudo como oportunidade de ascensão. Da forma como vocês estão vivendo, não é possível seguir adiante porque não enxergarão os trilhos do caminho. A invasão dos irmãos galácticos interplanetários e de outras linhagens está prevista e vocês já deveriam saber, pois esta invasão será anunciada para trazer a verdade e vocês têm que saber ler esta invasão, pois tudo está vindo à tona e todos verão este fenômeno. Porém, tenham a certeza de que tudo faz parte da verdade e da transição e que tudo é para um bem maior. Vejam há quanto tempo os irmãos maiores estão se desdobrando em horas seguidas para deixá-los a par sobre este assunto tão importante que diz respeito às suas vidas. Este é um momento único, sério e grave e vocês precisam estar preparados para passarem por este furacão sem grandes ferimentos emocionais e físicos. se sabem orar, orem, mas antes agradeçam pelas lições que receberam dentro e fora do lar. Agradeçam pelo socorro espiritual das casas espíritas, dos médiuns, dos trabalhos de socorro que receberam e tudo o que vivenciaram, pois para os despertos foram lições precisas e necessárias. O que acontecerá? Será com bastante precisão e será por poucos dias o suficiente para a limpeza final? Ah, irmãs e irmãos, não desistam de suas almas, pois ninguém desencarna. Apenas muda de casa para recomeçar noutra dimensão. Tudo de acordo com a evolução que conquistaram. Antes que tudo aconteça, procurem se conhecer e ver de onde vem a força que os anima, não tem. Pois no meio de tantos horrores, vocês ainda aguentam firmes e com bastante ânimo para enfrentar todo este sistema. Vocês não são maus, apenas não sabem fazer a seleção do joio e do trigo e por isso as escolhas que fazem são de péssima qualidade. Mas não se desesperem, pois a misericórdia do amor absoluto é sem limites. Desejo-lhes boa sorte neste evento final, pois precisarão dela. E sejam preparados para partir. Não se apeguem a nada. O maior tesouro está dentro de vocês. Sejam cautelosos e cuidem dos nossos pequeninos. As naves já estão posicionadas para prestarem o socorro necessário, caso seja preciso. Não se assustem, nem se desesperem. Irmãos maiores se apresentam como sacerdotes do amor e tudo ficará como o plano divino deseja e quer. Envio fios de luz para todos, crentes ou não, cada um está tendo a chance de escolher. Envio-lhes energias de fé e coragem, de bom ânimo e perseverança, animando-os, pois já chegaram até aqui. Não desistam agora. Somos agradecidos pela coragem e perseverança no bem. Que Deus, Pai e Mãe, nos ajude a resgatar o maior número de almas para presentear o amado Jesus. Sim, tudo por Ele. Estamos apostos. Contem com os falangeiros do cosmos, pois estamos preparados para qualquer emergência, mas façam o que lhes é devido. Gratidão por permanecerem na nossa frequência de misericórdia, pois esta energia é uma tábua de salvação. Confiem. Está feito. Bezerra de Menezes. Somente os bons herdarão a terra. Mensagem de um arquituriano. Em paz nos aguardem. Entraremos em contato com todos vocês no momento oportuno. Eu sou um irmão arquituriano. Já estamos no meio de vocês e já temos sinais sobre este tema. Porém, o que acontece é que vocês se distraem com muita facilidade, se desligando completamente do propósito a que se propuseram realizar. Na verdade, vocês não estão aqui para viverem o que estão vivendo. Nossos pequenos experimentam o que vocês experimentam. Porém, eles chegaram e chegam aqui com o propósito de colaborar com a elevação deste abençoado planeta e seus reinos. Mas ao chegarem aqui, eles se deparam com lares totalmente desestabilizados, sem estrutura emocional, mental e corporal. Os pais recebem esses seres de alta voltagem energética, mas não possuem estruturas positivas que possam ajudá-los e não sabem que ensinam mais pelos exemplos. Digo que este planeta se encontra num baixo nível atmosférico que dificulta a passagem da verdade, da luz e do amor absoluto. Únicas energias capazes de libertar as almas prisioneiras. Irmãos intergalácticos e interdimensionais já estão fazendo contatos com vocês. Porém, a maioria não crê, desdenha, critica e zomba, prejudicando assim a rede de resgate. O que lamentamos porque os dias de escuridão se aproximam e vocês ficarão sem contato, pois tudo será desligado, sem chance de intercâmbio, através dos aparelhos eletrônicos, pois nestes dias toda equipe de seres capacitados estará trabalhando na limpeza final deste orbe planetário. E é bom dizer que não é bom de se ver o que eles terão que fazer para concluir esta purificação. O governo espiritual prefere não divulgar datas nem hora em que tudo isso acontecerá. Nestes dias haverá uma limpeza total e generalizada porque toda a escuridão será retirada da terra, inclusive esses seres desse sistema maléfico, que serão trasladados para outros mundos afins, não como castigo, mas como oportunidade de recomeço. Também nestes dias, não com julgamento e condenação, cada um de vocês será analisado e conduzido pela lei da atração para mundos afins. Cuidem de não entrarem em pânico ou desespero quando perderem a mídia digital e não puderem usar os telefones, celulares e etc., pois não haverá meios de comunicação. Também trabalharemos na rede elétrica e nas instituições financeiras que abusam dos juros e correção monetária, como também no comércio e em tudo que o sistema lhes oferece. Vejam, irmãos, tudo é para um bem maior. Todo o planeta e toda emanação de vida passarão por este processo de purificação. Não tenham medo, ninguém experimentará nada além do que necessita passar como lição e experiências importantes. Digo que a batalha será intensa, mas a vida neste planeta contará com o exército de Miguel, que nestes dias se apresentará e muitos o verão. Elevem suas mentes, suas emoções, seus pensamentos e suas palavras, pois todos vocês se mostrarão tal como se encontram e não há possibilidade de se cometer enganos. Os escolhidos já estão sendo separados, isto é, selecionados, tudo dentro da energia que emitirem naqueles dias. Preparem-se para suportar estes dias. Não temos autorização de fornecer datas, como já falamos, mas podemos revelar que estão bem próximos estes dias. Não é o fim da vida, é o recomeço da nova vida. Vejam tudo como oportunidade através da misericórdia e da graça divina. Só o amor será liberado para ajudar quando soar a hora. Prestem atenção no sol, na lua, nos movimentos climáticos. Prestem atenção em vocês, nos seus corpos e fiquem atentos. A besta do apocalipse já está entre vocês e muitos já estão sendo marcados por ela. Lembre-se que tudo é energia, portanto, purifiquem-se, pois ainda poderão ser resgatados por Miguel e sua legião de luz. Esta operação resgate já está em plena atividade. Não sirvam de alimento ao sistema, sirvam somente à luz crítica, que também já está presente no meio de vocês. Somente os bons herdarão a terra. Assim está escrito. Eu sou o menor servidor dos arturianos. Não se prendam a nomes. Somos todos luz. Mensagens através da amada irmã de luz, Edna Showin. Gratidão, irmãos. E nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu sou Jace Ferreira, equipe e egrégora a serviço da luz. Eu sou Jace Ferreira, equipe e egrégora a serviço da luz.